Fala meus amigos, mais um serviço pronto aqui pelo Ronaldo da Tecnocar Fiz uma instalação aqui da central multimídia da marca Nimos Na configuração de 4GB de RAM, 64GB de memória com a tela OLED Aqui eu fiz a instalação no Jeep Compass Só para lembrar aqui que ele incorpora aqui no sistema do carro A rádio é essa, se você olhar lá no painel a mesma rádio aparece lá Os comandos de som aqui no volante permanecem funcionando Normalmente, o ar-condicionado como já aparecia na tela Agora aparece também, eu mexo aqui E aqui também eu consigo mexer pela tela Abaixando e aumentando aqui Se eu abrir aqui qualquer porta, ele aparece lá O carrinho abrindo a porta O carro aqui tinha câmera de ré original Então eu boto aqui na ré, vai entrar a câmera de ré original Junto com o sensorzinho aqui, aqui não tem nada lá atrás Se tivesse, o sensor aqui também ia continuar funcionando Olha lá, tá vendo? Vou um pouquinho para frente, se eu virar a direção aqui, a linha mexe Que já é do sistema do carro Então continua funcionando Ele vem aqui, apertando casinha Ele vem aqui com vários aplicativos Navegação aqui, eu direcionei ele para o Waze Vem com música, vídeo e imagem Que é a do pendrive, que seria esse pendrive aqui original Ou coloquei aqui Dois aqui também dentro do porta-luva Coloquei mais dois dentro do porta-luva No caso de colocar aquele moldezinho 4G Que nessa central aqui já vem Aqui a música do Bluetooth Fazendo a conexão aqui do telefone Para poder tocar, vem música do Bluetooth Rádio é MFM Entrei aqui na rádio Quero gravar uma estação É só apertar aqui e segurar Ele vai parar na estação Você aperta um desses números aqui e segura Está gravado Apertei casinha novamente para voltar Aqui DSP, equalização aqui do áudio Apertei aqui Já deixei mais ou menos configurado Casinha para voltar Telefone Aqui onde a gente consegue conectar o Bluetooth Eu venho aqui na última configuração aqui embaixo O nome que aparece no celular é esse aqui E a senha está aqui embaixo Apertei casinha Aqui selecionar a logomarca do carro Para abrir com a logomarca Configuração Que a gente geralmente não passa para o cliente A gente já deixa configurado Que é a configuração do carro Os comandos de volante permanecem funcionando Auxiliar TV aqui Ele tem entrada de TV Como no carro do cliente Já tinha um sistema de TV aqui Da Faftech instalado Eu já aproveitei Se apertar aqui Ele continua funcionando Está funcionando lá Casinha Nesse aparelho Lembrando que ele vem com a TV por aplicativo Que é essa última aqui Que funciona por internet Só que no carro do cliente Tinha uma que funciona por antena Eu já deixei instalado Aí vem com Youtube Pro Sem comercial Google Maps Play Store Para poder estar baixando Novos aplicativos Comando de voz Google Chrome Aí vem com o Youtube normal O Eagle O GPS offline Que não precisa de internet Spotify Ele vem aqui Com essa cola aqui Para poder mudar Essas cores aqui Da lateral Z-Link É o CarPlay No caso aqui É só você fazer a conexão Aqui do Bluetooth E ele já faz a conexão Automática Via Bluetooth Sem cabo nenhum Car7 aqui A gente consegue ver As informações do carro Vem aqui no carrinho A informação do carro Fica tudo aqui Está vendo Olha lá Ele puxa tudo Para o sistema da multimídia Não perde nenhuma função Está dando uma embaçada aqui Voltei Car7 aqui A informação E aqui A gente consegue mexer Na configuração do carro Portas abertas Tempo de luz Voltei Mais um Z-Link Lembrando aqui É o CarPlay Que faz o espelhamento Da tela Tanto de Android Como iOS Vem com o Google normal Netflix Waze E a televisão offline Apertei casinha Ele volta para o início Para fazer a conexão Da internet Via roteador Eu vou arrastar De cima para baixo Aperta aqui o Wi-Fi E pressiona Tá Aí no caso aqui Você vai rotear Do seu celular Roteador celular E vai aparecer aqui O nome É que está embaçado aqui Vai aparecer aqui O nome do roteador Do seu celular Você vai apertar em cima E colocar a senha Que também está no teu telefone Aí você roteou Jogou a internet E você consegue acessar Todos os aplicativos online Aqui Arrastou aqui duas vezes Também Consigo também Estar mexendo aqui No brilho Eu mexo aqui no brilho Tá E aqui do outro lado Eu mexo no volume Tá bom Arrastei para cima Casinha Voltei Tá bom Aqui o encaixe Ficou perfeito Vem com o encaixezinho A moldura perfeita Para o carro Não altera nada E tudo plug and play Não altera Não perde a garantia do carro Tá bom Mais um serviço pronto aí Pessoal que gostou Só chamar lá